Michelle Rosa de volta comigo aqui no Balanço Geral, uma professora foi assassinada pelo namorado dela na região norte do estado. Mais um caso, mais um caso que a gente mostra aqui de violência contra a mulher. Conta pra gente aí, Michelle. É isso mesmo, e ela, o corpo né, só foi encontrado porque uma funcionária foi trabalhar hoje pela manhã na casa dessa professora e acabou encontrando o corpo. Ó Loares, a professora Elenice Pereira Salgado tinha 35 anos, ela foi encontrada, como eu disse, nesta manhã em casa morta. Segundo a polícia, o corpo apresentava sinais de esfaqueamento e também o crânio dela estava amassado. Bom, o principal suspeito é o namorado dela, José Dilson de Souza Alves Miguel, de 44 anos. Ele chegou a fugir do local, mas a polícia, né, tanto a militar e a civil, acabou identificando que ele estava fugindo para o Maranhão. E aí acabou fazendo a comunicação com os estados vizinhos e prendeu o José Dilson aí durante uma barreira policial no estado do Piauí, ó Loares. Gente, é violência demais daí, eu não sei, Michelle, às vezes eu fico pensando, como que eu, você, como nós comunicadores, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer além de denunciar essas atrocidades? A mulher não tem o direito de ser mulher, a mulher não tem o direito de escolher eu quero ou não esse relacionamento. A mulher, na mão desses covardes, eles acham que tem o direito de definir o futuro dessas mulheres. Quando? Até quando? E o que a gente pode fazer para evitar isso tudo? Obrigado, Michelle. Obrigado pela informação.